Agora ela tava linda, a gente já mostrou esse casamento secreto, íntimo, mas joias, detalhes, hein? Joias usadas por Lorena em Prota no dia do casamento chamaram a atenção. Pois é, de acordo com o Léo Dias do Metrópolis, os brincos são avaliados, sabem quanto? 53.500 reais, tá bom? Só os brincos. Agora vem o bracelete. Bracelete em torno de 72.800 reais. E o piercing pode custar 3.500 reais. Nelson Rubens, eu quase reprovava de matemática, não sei quando deu essa conta. Você já fez mais ou menos? Quanto deu essa conta? Vai, faz pra gente aí, Cadu, enquanto a gente conversa aí pra saber quando deu total. Agora, agora, ô Flávio, sabia se é dela essa joia? São emprestadas? Porque tem joalheria que acaba cedendo, cede, faz a propaganda, a onda toda e tal, e é um empréstimo. Mas tem noiva que gosta de comprar mesmo. Não tem nada de errado. Tem noiva que gosta de comprar pra guardar, de lembrança, passar pra filha. Ah, mas então ela gastou... Olha, é verdade, mas então gastou uma verdadeira... 129 mil, ó, nosso matemático, Cadu, fez as contas. É, então, até que não gastou muito, né, pra ficar uma noiva tão bonita... Dividida em 10 pesos? Então, e brilhando o tempo, né? Nelson Rubens! O famoso boletinho. Só uns boletos, eu ficava uns 10 anos pagando. Um salto pra aí... Agradecimentos! Obrigado.